E aí galera da J Dingo, beleza? Esse é o Retro Mini, você já conhece o equipamento dos vídeos que a gente fez, o equipamento 7 em 1, muito bacana, vou mostrar um pouquinho pra vocês aí dele. Só que essa versão é nova, tá? Essa versão é translúcida branca, e vocês estão acostumados com a fumê, certo? Essa aqui é a branca, bem bacaninha, né? Com os botões de comando aqui, e aqui atrás também. Além aqui de remover a bateria super fácil, aquela bateria da Nokia, né? BL5C, a maioria dos emuladores tem essa bateria. Uma telinha de 2 polegadas, só pra se divertir, Select Start, direcional, saída de som. Aqui a conexão pra você abastecer ele, né? Carregar ele, e aqui o fone de ouvido, que a J Dingo manda pra você, tá? O que que vai nesse equipamento aqui? Ele é 7 em 1, vou mostrar pra vocês os emuladores. Além disso, ele vai o cabo USB, pra você ligar um cartão de 8GB, com 8 mil jogos de vários consoles, dos 7 consoles que tem aqui dentro. Além de uns ports, tudo bonitinho. Vai uma lembrancinha da J Dingo, que pode ser um chaveiro, pode ser uma geladeira, tá? O adaptador pra você utilizar tanto o micro SD no seu computador, ou quanto por USB, tá bom? A gente manda dois aí pra você, que vocês vão gostar bastante, tá? Ele é muito bonito esse equipamento aqui. Opa, quase caiu aqui. Ele é muito bonito. E a gente vai mostrar pra vocês ele funcionando aqui, ó. Vamos ligar ele rapidinho. Vamos colocar um zoom aqui na tela, né? Pra gente ver melhor. Aí, beleza. Então, aqui é a telinha de game, tá? Ele tem 26 línguas, se você quiser colocar em português, você pode colocar. A bateria é de 4 a 5 horas de duração. Acho que tá bom essa imagem, né? Vamos aqui no File Manager. Vamos no cartão. Ah, ele vem aqui, ó, com 36 jogos de Game Boy Advance, tá? Mas não se preocupe com isso não, aqui ó. Os 36, porque a nossa pegada aqui é o cartão, certo? E os 8 mil jogos que acompanha. Então, vamos aqui no SD, tá? E aqui tem as separações, tá bom? Então, ele roda o SG-1000 da SEGA. Ele roda Super NES. A gente não aconselha ele pra Super NES, porque ele só tem 4 botões de comando. Mas se você quiser se divertir com um joguinho ou outro, não tem problema nenhum, tá? Ele roda Game Gear. E a gente colocou um port. Só a J-Dingo tem isso aqui. Ele roda Game Gear através do emulador GBA. Tá? Ele roda Game Boy e Game Boy Color também pelo emulador GBA. Roda muito bem o GBA, o Game Boy Advance. Tem os RECs aqui do Mario. Roda Master System através do emulador do GBA também. Aqui tem os RECs do Mega Drive e jogos do Mega Drive. Coleção completinha. O NES. Tanto RECs quanto Rons. Tá? Tudo separadinho pra você se divertir, tá bom? Se você quiser criar uma pasta no seu cartão com o favorito, você pode misturar todos os emuladores aí, que não tem problema, tá? Ele vai rodar de boa. Então vamos dar uma olhadinha aqui no port que a gente fez do Game Gear, tá? Então vamos clicar aqui no Game Gear, ó. Tá separadinho por letras. Certo? Eu vou na S aqui, ó. O Sonic tá aqui dentro. A gente vai dar uma olhadinha. Então se você gostava do Game Gear, você vai jogar. Tá aqui, ó. Fica nessa formatinha aqui, tá? Vamos lá pro Sonic. O Sonic, aí, ó. A telinha dele até fica menor, porque a telinha do Game Gear é quadrada, né? Quem lembra? Som perfeito. Um corte bem legal. A gente teve um trabalho danado aí. Tivemos que equacionar. Mas tá aí, ó. Pode se divergir à vontade. Emulação perfeita, tá? Não deve nada pro Game Gear original. Só o jogador aqui que não tá lá com as coisas, né? Vamos voltar aqui, ó. Select Start. Você pode ter a opção de gravação da ROM, tá? Você pode gravar. Legal. Pode continuar depois. Muita gente pede equipamento com isso. Vamos voltar aqui. Vamos continuar aqui vendo os jogos do Game Gear. Olha lá. Ele abriu. Olha o que tem de jogo. Tem toda a coleção completa, tá? Do Game Gear. Vamos ver aqui o Capitão América. Aqui tá na moda dos Vingadores, né? Guerra Infinita. Vamos dar uma olhadinha. Então ele roda perfeito, tá bom? Deu um trabalhinho, mas a gente conseguiu portar todos os jogos do Game Gear pra esse equipamento aqui que ele roda através do emulador de GBA, tá bom? Vamos lá. Esse joguinho aqui, ele se baseia no arcade, né? Tem um pause aqui, ó. Bem bacaninha, né? Vamos aqui agora sair. Vou tentar outra de T a Z. Vamos ver o que tem de T a Z aqui. Tails Adventure aí. Vamos lá. Será que é do Tails mesmo? Coloquei aqui. Tá difícil aqui, hein? Tentar outra tela. Vamos lá. Ah, o Tails, ó. Cara, nunca vi esse jogo aqui. O meu Tails não roda. Bem, esse aqui deve ser um porto de algum jogo antigo, né? Pro Game Gear ou pra uma sursice. E aí colocaram o coitadinho do Tails aqui. Bem bacana. Aí você pode salvar ou não salvar aqui, ó. Aqui o slot de memória pra você salvar. Salvou. E ele fica guardadinho lá, tá? Bem, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai fazer vários vídeos desse equipamento aqui. A gente tá mostrando aqui só por enquanto ele rodando o Game Boy Advance. Deixa eu tentar baixar aqui esse zoom aqui que é difícil, né? Ah, difícil aqui. Opa! Aí! Agora sim. Perfeito. Tá aqui mais uma vez mostrando o equipamento. Equipamento bem bacaninha. Deixa eu sair aqui. Opa! Removiu. Ah! Sai! Aí! Tá aqui um equipamento bem bacaninha. Vocês vão gostar desse equipamento. Super pequenininho. Bateria de longa duração. Bateria fácil de achar. Vocês vão gostar muito. Cartão de memória de 8GB com 8.000 jogos todinho pra vocês. Beleza? Valeu. Obrigado. E fica de olho aí que a gente vai fazer uma série de vídeos com os outros emuladores também. Tchau, 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 tchau.